O Lula vai dominando ali do lado direito, passa o Jones na ponta direita, pula, bola para o Jones, Rafael Moura com o fio do cruzamento, olha o Rafael Moura! Gol do Goiás! Rafael Moura, número 9! A fase é muito boa, um desvio com enorme categoria de cabeça, a câmera está lá do outro lado mostrando para você o movimento do Rafael Moura, encobrindo o Ricardo Moura aos 19 minutos de jogo. Nono gol dele no campeonato brasileiro, ele foi apelidado de He-Man no começo da carreira, ele disse que gosta, né? Se eu chamar de He-Man, mas aumenta o grau de dificuldade para o Fluminense retomar a liderança e mantém as esperanças do Goiás de escapar de um rebaixamento iminente, eu diria. Diga, Júnior! Principalmente, Luiz, porque o Fluminense, chegamos a 20 minutos, não conseguiu armar nenhuma jogada, né? Tem esse problema que eu já falei da marcação em cima, né? E usando poucas laterais. A jogada do Goiás foi muito bem feita, principalmente o cruzamento do Jones, né? Deixando o Rafael Moura numa posição realmente muito boa para fazer o gol. Leandro Eusébio tentou a jogada para o Conca. Aí o Washington, o Washington faz o levantamento na ponta direita para o Mariano. Mariano domina, trouxe para o pé esquerdo, tentou o passe, Rodriguinho! Caiu, é penalti! De Hernando em Rodriguinho! Carlos Eugênio Simo aponta, é penalti para o Fluminense! Globo, a gente se vê por aqui! Itaú, um banco único feito para você! José Roberto Reit, o lance é seu! Pênalti, a imagem mostra claramente o jogador do Fluminense sendo agarrado, torceu no corpo dele pelo adversário, caindo, pênalti, o Simão em cima marcou corretamente. Quem vai bater é Conca! Aos 38 minutos do segundo tempo! Num jogo de xadrez do Engenhão! Veja aí o argentino! Candidato a craque do campeonato, que responsabilidade para o Conca! O Arlen, um dos grandes ídolos da história do Goiás, no meio do gol! 38 minutos do segundo tempo! Conca partiu, bateu! Gol do Fluminense! Conca de pênalti! Encheu o pé esquerdo no meio do gol! Com o joelho direito, o Arlen quase defendeu! Conca, sétimo dele no Brasileiro! Jogo empatado no Engenhão! E vamos ter uns 7, 8 minutos eletrizantes! Com mais de 35 mil pessoas empurrando o Fluminense! O Goiás tem sido um gigante no jogo! O Ender cruzou! Valência joga essa bola para escanteio! Com mais de 36 mil pessoas empurrando o Fluminense! Com mais de 36 mil pessoas empurrando o Fluminense! Com mais de 36 mil pessoas empurrando o Fluminense! Tchau, tchau.